Para quem tem dificuldade para emagrecer aí, o pessoal sempre pergunta aqui, tem dois que a senhora sempre indica, mas qual é? A gente vai mostrar um aqui. É a casqueja, esse aqui ó, ó, esse é a casqueja e o outro é a cavalinha, ó, casqueja branca. Olha assim, ninguém dá nada, acha que é mato. Acho que é mato e é mentira, que aqui é boa. É boa, né? É. Pronto. E aí, beber água, né? Vai beber. Dá água? Alcalina. Alcalina. Até o copo é bom e bonito. Então, Anjo? Sim, como é que faz? Aqui cozinha, tira os pedaços desses. Ah, os pedaços desses? Um pedaço desse aí dá para quanto? Um pedaço dá para três litros. Três litros. É. Então pode fazer o que? Pode fazer, arrancar ele e fazer com raiz, com tudo. Com raiz, com tudo. É. Pode ser verde ou tem que ser seco? Verde ou seca, do modo por. É. Então faz aí três litros. É. E ir tomando. Pode guardar na geladeira. Pode guardar na geladeira. Pode terminar esse, toma outro. Outro. Termina, torna fazer outro. Pronto. Até chegar para o lugar. Então é isso. Quem ainda não segue. Agora faz a cavalinha. A cavalinha a gente traz aqui sempre. A gente te deixa aqui nos stories. É. Isso aí. E quem ainda não segue. Pode seguir e compartilhar e deixar o seu like.